11 de dezembro de 2013 rapaz, isso aqui é muito grande viaduto aqui da BR-202 quando é um viário coisa de primeiro mundo muito grande, muito bonito aqui vai para qualquer lado do país está sendo feito pós de confecção muita coisa, muita coisa chegando aqui impressionante bonito e o Matheus? muito bonito aqui perto da minha casa estou chegando estou vindo para a boa lá na frente é o novo metró ciclata tem essa lagoa artificial é meu filho na verdade é artificial porque aí é uma estação de tratamento da Cajésse nós estamos aqui saindo minha casa está chegando é artificial feito pelo homem é artificial mostra sua carinha bonita aí é só subir a viseira esse é meu filho Matheus curtindo aqui, ele gosta de ver esse aqui fui por dentro de cá e ele fez questão de voltar pela 222 e aqui sou eu parqueira ré é meu Deus é essa aí vamos para casa ver quem quer trabalhar tchau por aí tem uma coisa muito bonito muito bonito tchau